Minha vida adotiva não deveria ter ido no parquinho Rapaziada, eu não sei se vocês lembram, mano Há alguns vídeos atrás que eu tava aqui do lado de fora de casa Nessa parte de grama e tudo mais E, mano, apareceu uma aranha Uma aranha grande, tá ligado? Eu vim aqui agora pra ver se eu acho alguma outra, né? Porque, mano, se tiver tendo infestação de aranha aqui, já era Eu não sei nem o que eu vou fazer se tiver acontecendo, tá ligado? Fora que a gente tem as nossas bananeiras, as nossas mini bananeiras, né? Que eu acho linda a planta dela Olha a planta dela, mano Essa planta é muito bonita A gente plantou, pra quem tá acompanhando o canal, viu que ela era só um brotinho Agora ela já tá assim E, mano, se tiver aranha, eu não sei se a aranha come planta Oi Seguinte, eu e a Aline vamos lá no parquinho, tá? Vão aonde? No parquinho Vocês vão fazer o que no parquinho? Brincar É o que se faz num parquinho, né? Dá sentido, né? Ah, tá bom Vai lá no parquinho, então, porque sabe o que eu tô procurando aqui? O quê? Aranha Porque eu já fechei a aranha nessa grama É, se eu fosse vocês, eu sairia Pois é, deixa eu procurando Vai lá no parquinho Daqui a pouco eu vou ver se eu vou lá e fico com vocês um pouquinho também Antes eu tenho que ver se eu encontro algum tipo de aranha por aqui Depois de procurar um pouco, não encontrei nenhuma aranha Mas após as meninas voltarem do parquinho, algo inesperado aconteceu É, rapaziada, depois de muito tempo, não encontrei nenhuma aranha, mano Não encontrei, mostrei já Tem alguém batendo na porta Ah, pode ser que seja o Vini Oi Oi, meu bem, se esse é um parquinho O que que aconteceu? Ah, a Lívia, ela tava brincando lá no parquinho E aí o menino falou que não queria brincar com ela e fez ela sair da casinha Ah, como assim, Lili? Não, não entendi Ela tava brincando na casinha Lá que tem uma casinha de boneca no parquinho Exatamente E aí? E aí chegou um menino do nada E aí ele falou, mandou ela sair porque ele queria brincar E tadinha, ela até falou que eles poderiam brincar juntos e tudo mais E ele falou que não queria Ele não quis? E ela saísse Foi isso mesmo, Lili? Foi Mas por que que você não falou com ele Não, vamos brincar juntos e tudo mais? É porque ele não ia me deixar de qualquer jeito Ô, gente, mas isso não pode acontecer não Mas cadê? A mãe do menino não tava lá na praça? Porque quando é assim, a mãe vai ver e vai falar Não, filho, brinca vocês dois A casinha de bonecas não é sua A gente não comprou a casinha de bonecas A casinha de bonecas é do condomínio Todas as crianças podem brincar A mãe não falou nada disso? Não, ela nem tava lá, na verdade Ah, entendi Ele tava brincando lá sozinho Mas às vezes a mãe dele tava em algum outro lugar e vocês não viram Porque eu tenho certeza que se ela tivesse visto isso Ela não deixaria isso ter acontecido, entendeu? Pois é, e aí eu até falei com a Lívia, Lívia, vamos brincar em outros lugares e tudo mais Mas ela não queria mais Você não queria, Lívia? Tinha que ser na casinha, né? Você gosta muito da casinha de bonecas? Eu gosto Eu fico meio triste porque ninguém queria brincar comigo lá Nenhuma das crianças lá queria brincar com você? Nenhuma, nenhuma Mas por que que elas não queriam brincar com você? Eu não sei o porquê Ó, não tem problema, tá? Eu e a Dinda A gente gosta muito de brincar com você E a gente vai brincar com você várias vezes Tá bom? Tá bom É o suficiente? Sim Mas é que eu tô pensando o seguinte Tô pensando em ir lá na praça e ver se eu acho a mãe desse menino Porque aí a gente comenta com ela E aí a Lívia pode voltar a brincar na casinha de bonecas Você acha que vai funcionar? Vai Você não quer brincar na casinha de bonecas? Tá Então, ela tem que brincar também Ela tem o direito Eu até falei com ela que eu brincaria com ela Só que ela quer uma outra criança também, né? Pois é Vamos lá, então? Vamos voltar pro parquinho e tentar brincar na casa de bonecas? Sim Então, vamos Vem, dá a mãozinha Tem uma coisa Tem tipo um castelinho lá E eu brinco lá Ah, tá vendo? Tem outra opção Tem um castelinho lá que ela pode brincar também Não tem necessidade de ser na casa de bonecas Mas se você quer casa de bonecas Vamos tentar lá Vamos conversar com o menino que tá lá Ver se ele, né? Fica tranquilo em brincar os dois juntos É até mais legal do que brincar sozinho, não é? É É muito mais legal brincar com um amigo do que sem amigo Mas que eu adoro Eu tenho uma barraquinha pra brincar às vezes Mas eu quero brincar no parquinho hoje Ah, é verdade A Lívia tá com uma barraquinha muito top, gente Depois eu vou mostrar pra vocês Mas vamos lá agora no parquinho Vamos ver se a gente consegue resolver essa situação, né? Da melhor forma Beleza, rapaziada Chegamos aqui agora no parquinho E aonde que era, meu amor? Era bem ali, mas parece que tá vazio Ali na casinha? Isso É, tem só, na verdade Um pássaro ali andando, né? Olha ali o pássaro andando Correndo rapidinho, ó Só as patinhas andando, ó Você consegue pegar ele, Lívia? Não, né? Ele voa, né? É, uma vez eu peguei um bichinho Mas não era o bichinho que pica Ah, entendi Era outro É, um que tipo Que não voa, mas mora no alto Entendi Ele não voa, mas mora no alto Isso tá parecendo aqueles enigmas O que você acha que é? Eu não tenho a mínima ideia Mas eu vou te falar uma coisa Ela foi pra praia E você não sabe o que ela encontrou O que você encontrou, Lívia? Uma coruja Você encontrou uma coruja na praia? E ainda era de dia A coruja tava virada de costas pra ela Do nada, eles estavam Ela tava gravando e tudo mais Do nada, a coruja fez assim, ó Bum Ficou muito legal o vídeo Eita, depois eu quero assistir Mas enfim, a gente veio aqui Pra tentar fazer com que os dois Brinquem na casinha juntos, né? Mas eu... Não tem ninguém na casinha mais? Ele tava bem ali Tava bem ali Ah, Lívia, já que ele não tá mais Você pode brincar agora tranquila, né? O problema é que agora Você vai brincar sozinha, né? Se ele quisesse brincar Seria até mais legal Mas já que ele não tá aí Que isso? Isso é uma praia de areia Lívia, e se isso for um formigueiro? Cuidado, não pode pisar no formigueiro não Senão o formigueiro começa tudo A subir no seu pé É, se bem que não é um formigueiro não Porque olha só Tá cheio de areia na casinha também Eu acho que alguma criança Tava trazendo areia e jogando aqui Sabia? E aqui ele falou uma coisa Aqui é uma praia-mato É uma praia-mato? Você entendeu alguma coisa? Então, Lívia, vai brincar nessa casinha A casinha é toda sua Casinha de boneca Olha isso, mano Ela tá parecendo uma adulta Numa casa de verdade De verdade Ela tá parecendo uma pessoa grande Sim Caramba, olha isso, mano Toque, toque, toque Opa, tudo bem? Sim Eu posso entrar pra tomar uma xícara de chá? Sim Ah, tá bom Só que eu não consegui entrar aí dentro, né? Deixa eu tentar entrar nisso aqui É, dá licença, viu, moça? Caramba, coube eu Amor Eu tô brincando no balanço Ah, eu vou lá no balanço Olha isso, mano Ah, tá bom Não quero brincar aí também Empurra aqui, vem Não vou empurrar? Anda, meu velho Não tô querendo te empurrar A Lívia já tá até brincando aqui na areia, ó Dá pra trazer um baltinho E fazer um castelinho de areia É, dá pra fazer isso mesmo Enfim, mano Ainda bem que a Lívia, né? Se resolveu Na verdade, não se resolveu, né? O menino provavelmente não achou tão legal brincar na casinha de boneca sozinho Se arrependeu de ter pedido a Lívia pra sair da casinha de boneca pra ele brincar E aí ele parou de brincar, mano Simplesmente isso, entendeu? Eu falei Seria muito mais legal se ele tivesse chamado a Lívia pra brincar junto com ele, né? Mas, vivendo e aprendendo Algum tempo depois Rapaziada, eu tô sentindo que a Lívia, mesmo assim, podendo brincar na casinha agora Ela ficou meio chateada, tá ligado? Eu acho que ela preferia ter brincado com o menino do que tá brincando sozinha na casinha Então, vou ver se eu deixo ela mais animada Eu vou levar ela no supermercado e vou deixar ela escolher o que ela quiser, mano O que ela quiser, eu vou comprar pra ela Se ela escolher lá um iPhone 15 Pro Max, eu vou ter que comprar pra ela, entendeu? Lívia É, deixa eu bater aqui Lívia Opa Olá, tudo bem? Deixa eu te falar Eu tô vendo que você tá aí se divertindo na casinha, inclusive Mesmo que esteja sozinha, deve estar bem divertido Mas o que você acha de eu te levar no supermercado E te dar o poder de escolher uma coisa do supermercado O que você quiser de lá, eu vou te dar Pode ser? Pode ser Topa? Topo Vamos lá, então, e... Amor Oi É, vamos lá no supermercado um pouquinho Eu vou deixar a Lívia escolher o que ela quiser pra comprar É, eu tô vendo que você tá se divertindo mais do que a Lívia, inclusive, né? Vamos lá pra gente comprar um chocolate pra ela? Vamos, eu só não sei como para isso aqui É, tá, eu vou ter que te ajudar Pera Calma, calma Aí, segurei um pouquinho Eu vou parando devagarzinho, ó Isso, mais um pouquinho Mais um pouquinho Pronto Você tem toda uma técnica Tá vendo? Pois é Agora bora pro supermercado Gente, já cheguei aqui no supermercado com a Lívia Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti